Aqui no Brasil, nós estamos começando com a era da Open Banking. Como você acha que esse tipo de inovação deveria ser conectado ao mainstream do Banco? E como as instituições financeiras deveriam trabalhar com isso? Eu acho que o Banco do Brasil é diferente de diferentes partes do mundo. Então, quando olhamos o Banco do Brasil, você tem diferentes standards, como Open Finance, Open Banking, que são diferentes de outras partes do mundo. Então, eu acho que o que precisamos fazer é fazer as melhores práticas que outros bancos estão fazendo em todo o mundo, como se é em Asia, que é um novo novo mercado, onde há muitos inovadores que foram criados, e então trazer isso para o que podemos fazer aqui. Eu acho que o Banco do Brasil é um dos maiores e mais reputados do mundo. mas tem que avançar e continuar com todas as tecnologias que estão enfrentando esse mercado. Se é uma situação econômica ou uma situação tecnológica, como realmente trazer esses tipos de tecnologias? E acelerar isso é realmente o que eu acho que é uma grande oportunidade no Brasil e no Banco do Brasil. E eu menciono o Banco do Brasil, mas também temos uma transferência instantânea, como PIX, blockchain e outras inovadoras que estão vindo. O que vai acontecer? Eu quero dizer, como você colocou tudo em termos de indústria, em termos de competição? Qual tipo de apoio você está dando para a indústria financeira? O que nós estamos dando para a indústria financeira, é o fato de que sabemos que blockchain é grande. O que há no standards que estão vindo. E eu acho que o Banco do Banco do Brasil, como qualquer outro sector, está tendo uma grande transformação. Porque, como eu menciono, no passado, eu uso dinheiro em todo o mundo. Agora, quando eu venho para o Brasil, eu não tenho nenhum dinheiro com o dinheiro. Tudo está com a transação que eu estou fazendo, e está passando por um tipo de protocolo, ou o que você está. Então, todos os projetos a nova era de diferenciamento sobre como os bancos devem lidar com tecnologias como blockchain, tecnologias como big data, ou inteligência artificial, ou aprendizado de machine learning. Como eu aprendo de trends? Como eu aprendo de threats? E então trazer isso no mix? É algo que eu acho que nós, como vendedores de software, precisamos trabalhar com os standards e as tecnologias para trazer o melhor e o mix juntos. E como combinar essa inovação com o legacy? Nós sabemos que há muitos mainframes no banco? Sim. Então, é uma ótima pergunta porque na parte do mainframe que nós temos, nós somos uma empresa que oferece muitos mainframes. Então, as pessoas dizem, há muitos mainframes. Então, como você trazer o mainframe para o novo era? Como você modernize o mainframe? Então, nós, como uma empresa de software, e com nossos clientes aqui no Brasil, que nós temos muitos grandes clientes que usam a mainframe, e todos estão procurando a trazer no tecnologias para a mainframe, como se é, criando DevOps ou criando cloud tecnologias. E isso é realmente o que nós estamos trabalhando para modernizar a mainframe. Mas modernização é a fato de que não se retirar de o novo, porque o novo mainframes são muito forte. O que nós estamos procurando é garantir que nós possamos realmente trazer a modernização e as novas coisas como A.I. para o mainframe ou o aprendizado para o mainframe. Temos, você sabe, os escritos verdes e colocá-los nas mãos de consumidores que podem fazer transações. Mas isso ainda é um ambiente securado no meio da mainframe. Mas parece ser um mundo mais complexo. Eu quero dizer, você vai manter o mainframe enquanto mudando para o cloud para que você tenha machine learning, deep learning, artificial intelligence, e como você vai fazer com isso? Então, é um ambiente difícil porque as pessoas não querem sair da mainframe. A razão é porque eles foram muito seguros, eles foram incríveis no que eles fizeram, e eles continuam fazendo isso. Quando eu vou pagar para o meu gas em um gas station, eu sei que é uma transação e sei que 100% vai funcionar da mainframe. Mas a transformação que está acontecendo na cloud, cada cloud vendedor está mudando os workflows da mainframe para a cloud. Mas, quando você muda as mainframes, do we make them a little more less secure? Do we make them a little more less reliable? Are they under attack? Because we never heard about these many cyber attacks when we had the mainframes. So, the banks are very cognizant of that and they want to keep that, but yet they want to modernize. So, what we are doing is working to keep a balance on this, to bring the development tools which we call as DevOps for the mainframes in the front, but also apply the new security and how do I take certain workloads only to the cloud and keep the mainstage still on the mainframe and continue to grow there. And as you work with innovation, what are your two cents on the future? Yeah, my two cents on the future is I think that you and me are in a very, very, and the rest of the audience here is an amazing place, right? Everyday things are changing whether it's autonomous driving cars or, you know, transactions that I do or robots that are cleaning my house or what have you. I think we are seeing a lot of automation in the consumer world, but that automation is now going to come I feel in the enterprise, right? And in sectors like banking which you and me have been doing for many, many years. But how do you change that, right? You know, how do you change that when, you know, and I think innovation is going to play a massive role in the enterprise and I think that, you know, companies like us, companies like, you know, who are in the cloud or creating specific, you know, solutions or ATM or whatever, right? Those are the companies that are going to innovate and it's going to be based on the demand that the customer is putting on us. And data is still key. Data is, they say, the new oil, right? And absolutely, every day, right now when we are talking and when we are producing data, we are creating data because it's going to go on social media and people are going to talk about it and people are going to talk about the trends that we are discussing here. that creates more awareness in other people's banks. So, how do I mine that data? How do I bring that in the front? And that's what we know is going to make a major focus on innovation as we drive forward. Thank you.